Boa tarde, boa tarde, pessoal! Bora chegar? Deixa eu ver se eu já estou ao vivo com vocês. Cadê meu Facebook? Já temos alguém? Já temos alguém chegando? Quem estiver chegando, por favor, me diga olá, me diga se está tudo ok, me diga se você está bem, me diga como você chegou até aqui, você foi notificada. Andréia! Primeira Andréia! Boa tarde! Oi, Janete! Tudo bem? Estou aqui, gente, procurando nesse monte de aplicativo que a gente baixa e eu não estou achando meu Facebook. Meu Deus! Como que pode? Só para a gente poder ver os comentários de vocês. Oi, Laurinha! Tudo bem? Darmilka, seja bem-vinda, boa tarde! Foi notificada isso? Eu queria saber se vocês foram notificados, se vocês estavam esperando pelo horário, como que foi. Só para a gente ir conversando aqui, né? Oi, Patrícia Costa! Boa tarde! Estou online, estou ao vivo. Olha eu aqui, gente, que bonitinha! Já vou virar para mim, tá? Deixa eu abaixar o som para a gente não atrapalhar. E olha só, aqui eu consigo ver todos os comentários de vocês. Oi, Mara! Tudo bem? Faz tempo que eu não te vejo por aqui. Oi, Ilsa! Boa tarde! Tudo bom? Bom, a Maura já está aqui! Meu Deus! Espero que hoje não chova. Maura, já chegou! Gente do céu! Vocês estão rapidinhas, hein? Estão espertas! Ingrid, boa tarde! Não foi notificada? Você estava esperando, então, pelo horário? Oh, meu Deus! Fui notificada e isso é muito bom, pois faz a gente te ver. Ah, obrigada, Laurinda, querida! Boa tarde, Cris! Tudo bem? Vai chover? Não, não pode não. Ontem já choveu muito, gente. Ontem já foi... A chuva foi forte ontem aqui também. Hoje não está com cara, não. Também não tem muita previsão, então, vamos ficar mais tranquilos. Gente, eu deixei aqui para vocês verem o trabalho que a gente vai fazer hoje. Já tem uma miniatura pronta aqui. Já tem aqui... Oi, Cristiane! Tudo bom? Então, é a Cristiana... Deixa eu ver... Horário de fazer almoço. É, né? Para quem almoça... Cris, tudo bem? É a Cristiane mesmo. Boa tarde, é a Cris. Aqui não. Aqui não o quê? Não chove? Ah, não vai chover, não. É horário. É horário de fazer almoço. A Andréia toma café mais ou menos meio-dia, né? Aí ela começa a fazer almoço às duas para terminar às quatro. Boa tarde, Conceição. Obrigada, muito obrigada. Por favor, quem quiser pode compartilhar nos grupos que a gente agradece. Silvana, Xará, obrigada pela presença. Já almoço... Ah, eu também, né? Eu já almocei e já estou com fome de novo, gente. Pelo amor de Deus. Já almocei e fiquei com fome. Pode um negócio desse? Deixa eu virar aqui pra gente. Deixa eu virar pro teto. E a gente conversar um pouquinho. Então, pessoal, tô com medo que esse negócio caia. Hoje a gente vai trabalhar um colete. Na aula passada, vocês pediram pra gente trazer colete que fosse fácil e adaptável pra qualquer tamanho. É um dos pedidos de vocês com relação a peças de vestuário. Que elas sejam fáceis de fazer e que possa fazer aí desde criança até o tamanho GGG. O tamanho que... Obrigada, Mara. Até o tamanho que vocês precisarem. E essa peça é muito bacana, é muito legal. Porque ela é bem dinâmica. Não precisa ficar se preocupando em contar pontos. Sabe assim, não tem muito segredo. É tranquila de fazer. Vou passar pra vocês como que faz pra tirar a medida, tudo direitinho. E como fez. Eu não sei se vocês viram. Alguém viu já a peça pronta. Eu acho que eu compartilhei no grupo uma foto. Lá no meu Instagram também, eu postei a foto, né? Eu usando ela, dá pra fazer pro tamanho P, pro tamanho M, pro tamanho G. Pro tamanho que vocês quiserem. Porque é muito fácil, é muito dinâmico. A única regra é que tem que ser em número par ali, mas eu já vou explicar pra vocês. E ela ficou bem legal. Eu gostei bastante do resultado. Gostei do resultado com esse material, que é um material mais fino, é um material mais leve. A gente está aí começando a entrar no outono, né? Daqui a pouco. O verão termina agora em março. E a gente já começa a entrar no outono. Então, começa a ter aquela transição de estação. É uma pecinha que serve pra isso, né? Porque... E os entrar no grupo do... Que grupo? Do Live as Cegas? Se for isso, depois você me manda uma mensagem que eu te mando o link. Então, é... Me perdi. Ah, então. É uma peça leve, né? Pra gente poder usar, assim, nessa transição de estação. É uma peça que você dobra, ela fica pequenininha, dá pra pôr na bolsa. Ou você põe com uma camiseta. Não precisa necessariamente colocar com uma camisa ou com uma blusa um pouco mais quente. Mas também se esfria, só colocar um casacão, tá super aquecido. Boa tarde, Maria. Tudo bem? É o Gil. Eu chamo de Gil, né? Gil. Boa tarde. Tudo bem? A Maura te obrigou. Ah, a Maura te chamou. Que bom. Gente, então vamos virar aqui pra gente mostrar como que a gente vai tirar as medidas. E como que a gente vai iniciar esse trabalho. É, depois eu quero... Ah, eu tenho uma novidade pra vocês. Esqueci, tá me esquecendo. Agora, tem novidade pra vocês. Tem novidade. A semana passada eu já falei, mas dá pra fazer gorros, casaquinhos. Sim, sim. Dando almoço pras netas. Oh, meu Deus. Bota as netas pra comer e fica com a gente, Gil. Obrigada. É, também agradeço a Casa das Linhas pelo convite, pela confiança, pela nossa presença aqui. E aí, gente, olha só. Quem comprar no site da Casa das Linhas... Esqueci de deixar aqui em cima, mas depois eu deixo o endereço do site pra vocês acessarem. Quem comprar lá e usar o cupom de desconto, que é live da Sil, tudo maiúsculo, live da Sil, 07, vai ter 7% de desconto lá na hora de fechar o carrinho de compras, tá? Então, quem assistiu a live ou quem não assistiu, pode passar, pode espalhar pros amigos, pode espalhar onde vocês quiserem. Mas, a hora que vocês forem comprar no site da loja, é só vocês usarem live da Sil, tudo maiúsculo, 07, e vai ganhar 7% de desconto lá no carrinho final na hora de pagar. É legal, né, gente? Desconto, desconto é desconto. E eu tenho certeza que vocês vão gostar, porque eu gosto. Inclusive, esse material que a gente vai usar aqui, vocês encontram nessa cor e em outras cores lá. Tá bom, Cristiane? Então, depois me manda mensagem. Pode mandar mensagem lá no Instagram, que é mais fácil de eu ver, e eu mando o link pra vocês, tá? Casalhante Silvana, pela... Ai, obrigada. Obrigada, Gil. Vamos virar de novo? Vamos, né? Vou falar sobre a cor e sobre o fio pra vocês. Então, como a gente tá nessa fase meio que de transição, ainda não estamos com frio, né? Então, eu resolvi trazer o quê? Uma peça bem leve. Ela ficou muito leve, porque olha só. Esse novelinho, ele tem 100 gramas, tá? Pra esta peça, que é tamanho GGG, eu usei dois novelos apenas, tá? Então, significa que o colete tem 200 gramas. É muito pouco, é muito leve, e ele fica quentinho, bonitinho, né? Porque tem essa degrade, essas trocas de cores, e não fica tão grosso e nem tão fino. Então, é maravilhoso. Eu adorei trabalhar nesse formato com ele, tá? Que é o Diamante Baby. Ele parece um diamante mesmo, né? Todo enroladinho, como se fosse uma pedra preciosa. Lindo, maravilhoso. Essa cor aqui, gente, é a cor 9726, ó. 9726, tá focando? Tá. 9726. E eu trabalhei com a agulha de número 4 milímetros. A tex dele, a tex dele, a tex dele, a tex dele, tá aqui. A tex é 285, tá? Então, é uma tex bem baixa. Por quê? Porque é um fio super leve. Ele é 100% acrílico, tá? Então, a tex dele é baixa por quê? Porque é a cada mil metros, né? E eu preciso lembrar direitinho de quantas gramas. Mas essa conta, ela é feita por metragem versus peso. E aí, ela dá esse resultado aqui. E como ele é um fio de acrílico, ele não é tão fininho pra ter uma tex tão baixa, tá? Ele é um fio semelhante à espessura do... Levando pro algodão, é semelhante à espessura do Charme, por exemplo, tá? Pouquinha coisa mais espesso do que o Charme, mas é bem pouquinho. Então, ela é mais ou menos nessa mesma espessura. Por isso que fica super levinho assim, tá? Quase o tex da Anne, exato, Silvana, tá vendo? É quase o tex da Anne, porque a Anne é de algodão. Então, a Anne é um pouquinho mais pesada. O algodão, ele é mais pesado do que o acrílico. Às vezes, a gente tem um fio de acrílico super grosso. E a tex, às vezes, é menor do que um fio do barroco, por exemplo. Porque o algodão é mais pesado e influencia nesse resultado, nesse número que a gente consegue ali da tex, tá bom? Então, deixa eu mostrar a peça pra vocês. Olha só, a peça, ela é composta de um quadrado. É o quadradinho da vovó, né? Ou o quadrado primordial, né? Que é o primeiro quadradinho que a gente aprende a fazer. Boa tarde, Beto. Tudo bom? Então, a parte das costas, é a primeira, o quadrado que a gente vai fazer é o das costas. E ele é um quadradão, tá? Ele é o quadrado na medida que você precisa inteiro. E aí, depois, a gente trabalha quatro quadradinhos, que são a divisão daquele quadrado enorme, dividido por quatro, e eu vou ter quatro quadrados, que somando, vai dar a mesma medida da parte das costas. Então, qual medida que vocês precisam? Vocês precisam aqui, ó, a medida de ombro a ombro, tá? Então, você vai pegar aqui, ó, essa aqui, que é o tamanho GG, ela deu 48 centímetros, tá? Deixa eu ver se eu consigo baixar aqui, pra vocês poderem ver direitinho. Deixa eu aumentar um pouquinho. Ó, ela dá 48 centímetros. Esse quadrado aqui, que me deu um total de 20 carreiras, tá? 20 carreiras, 48 centímetros, tamanho GG. Vamos supor que você vai fazer tamanho G, pode fazer com 46 centímetros. Tamanho M, pode fazer com 44. Tamanho P, pode fazer com 42, até menor, tá? Tamanho P, pode fazer até 38 centímetros. E aí, você vai diminuindo o quê? No número de carreiras. E diminuindo no número de carreiras, a única recomendação é que as carreiras que você vai fazer naquele quadradão maior, sejam de número par, tá? Então, você não pode parar na décima primeira carreira, por exemplo. Tem que fazer décima segunda carreira. Boa tarde, Aline! Eu esqueci de colocar o site, pro pessoal aproveitar os 7% de desconto. Tem cupom, você sabia, Aline, que a gente tem cupom de desconto? Olha só que maravilha! Oi, obrigada, Ângela! Obrigada pela presença, seja bem-vinda! Então, é isso, tá, pessoal? Vocês vão fazer na medida que vocês precisam. Aí, se vai fazer, mede as costas, de ombro a ombro, tá? É logo aqui, onde começa a descer o braço. Então, no final do ombro, até o final do outro ombro, é esta medida que vocês precisam. E é somente essa medida. Não precisa de mais outra medida, tá bom? É, a gente tá fazendo as costas. A primeira coisa que a gente vai fazer é as costas. E aí, é um quadrado. Então, significa que se você fizer no tamanho GG, que é o que deu aqui pra mim, 48 cm, você vai ter 48 cm de largura por 48 cm de comprimento. É um quadrado, tá? Então, é esse, é isso que vai ser, tá bom? Aí, a gente vai iniciar como esses quadradinhos? Eu já tinha aberto o meu novelinho aqui, porque, como eu disse, aqui eu usei exatamente dois novelos. Foi assim, ó. Acabou, sobrou um tantico de fio que não dava pra fazer nem o miolinho do quadradinho. Então, eu já abri o outro aqui pra começar a trabalhar. Então, ó, vou abaixar aqui de novo pra gente poder... Deixa eu ver se a imagem tá meio escura. Não, né? Tá bom. Tá bom. Aí, a gente vai fazer o quê? Nós vamos trabalhar aqui, ó, um quadradinho. Então, anel mágico. Dentro desse anel mágico, você vai subir três correntinhas pra iniciar o quadradinho, tá? Três correntinhas. Uma, duas, três. Ainda aqui dentro mesmo, mais dois pontos altos. Um, dois. Então, eu já fiquei aqui, ó, com um grupinho que equivale a três pontos altos. Tá? Duas correntinhas. Uma, duas. Aline, tem como comprar pelo WhatsApp? Pergunta interessante. Três pontos altos. Vem aqui de novo, dentro do mesmo espaço, e vai trabalhar mais três pontos altos. Então, a gente precisa ter aqui quatro grupinhos de três pontos altos. A medida que pegamos na costa, de ombro a ombro, é de ombro a ombro, Maura. Então, você vai medir da onde começa seu braço, né? Onde termina o ombro. Aqui, vamos supor, terminou o ombro aqui. Do ombro, de um ombro até o outro. É essa medida que você precisa. Oi, Yene. Tudo bom? Boa tarde. Olha só, tem sim o WhatsApp, gente. Dá pra comprar pelo WhatsApp, sim. Três pontos altos. Quem perguntou, eu esqueci o nome, ó, o número do WhatsApp já tá aí na telinha pra vocês. E aí, vai mais três pontos altos. Então, a gente precisa o quê? Pra começar o nosso quadradinho, quatro grupinhos de três pontos altos, sempre separados, por duas correntinhas. Ó, desse jeito aqui ele vai ficar. Aí, sim, eu fecho essa minha argolinha, esse anel mágico que a gente colocou aqui, ó. Pra ficar bem fechadinho esse miolinho e iniciar o quadradinho. Eu passo esse fio, ó, por dentro da laçada que tá na minha agulha, só pra garantir ali que ele vai ficar mais preso e tudo. E tudo, né? Pra não soltar. Aí, eu venho aqui, finalizo com ponto baixíssimo. E a gente vai começar a trabalhar os quadradinhos, tá vendo? Aqui ele já formou um quadradinho. Todo mundo sabe, né, gente? Tá travando? Tá travando pra vocês também? Pra mim, não tá travando não, gente. Aí, vocês vão trabalhar aqui, ó, um ponto baixíssimo, mais um ponto baixíssimo. Ó, então, eu conduzi ponto baixíssimo sobre aqueles três grupinhos primeiros de ponto alto. Até chegar dentro daquelas duas correntinhas, aonde eu vou fazer mais um ponto baixíssimo. E aí, agora, eu vou fazer três correntinhas novamente. Uma, duas, três, mais dois pontos altos pra formar a quina do nosso quadradinho. Então, aqui eu tenho mais, o equivalente a mais três pontos altos. Duas correntinhas. E venho aqui de novo, mais três pontos altos. É, eu acho que tá normal, Conceição. É, dá qualquer coisa, você sai e entra de novo. Às vezes, melhora o sinal pra você. Então, ó, a primeira quina vai ser isso. Três pontos altos, duas correntinhas, três pontos altos. Tudo dentro do mesmo espaço de correntinha aqui. Entre uma quina e outra, eu vou colocar uma correntinha. Então, eu faço uma correntinha e venho aqui, ó, já pra próxima quina. Formar a próxima quininha do meu quadradinho. Que vai ser de novo, tá? Três pontos altos. E duas correntinhas. Silmana? Oi, Oi, Sônia, tudo bom? Dá pra fazer com o fio diamante? Dá sim. Dá pra fazer. Ele vai ficar... Você vai fazer sob medida, tá? Ô, Cristiane. Então, você só tem que se preocupar em fazer as carreiras suficientes pra medida que você tirou aí de ombro a ombro. Mas dá pra fazer sim. E mesma coisa, tá, gente? Ó, no próximo, uma correntinha de separação. Próximo cantinho, vai trabalhar de novo. Três pontos altos e duas correntinhas. Boa tarde, Jô, tudo bom? Seja bem-vinda pra nossa live quarta-feira de cinza. Quem pulou carnaval? Quem pulou em casa? Quem ficou descansando? Quem ficou crochetando? Colocando trabalho em dia? Eu fiquei... Eu não fui nem um dia, não saí nem um dia. Fiquei todos os dias aqui crochetando e gravando conteúdo pra vocês. Fazendo crochê. Então, eu só pulei mesmo. Foi daqui, ó. Da sala pra cozinha, da cozinha pro quarto e assim por diante. Pulou em casa, né? E como a gente pula em casa, né? Meu Deus! É só ficar em casa pra ficar pulando de um canto pro outro o dia inteiro. Chegamos, então, aqui, ó. No último, no quarto cantinho. Olha como ele vai ficando um quadradinho bonitinho, tá? Ó, um, dois, três. Finaliza com ponto baixíssimo. Todo quadradinho você vai fazer desse jeito, tá? Então, você vai sempre finalizar aqui, ó. No primeiro grupinho de três pontos altos. E aí, pra ficar certinho, você conduz. Então, vem aqui, ó, pro próximo ponto alto. Conduz. Quando eu digo conduz, é faz uma carreira de ponto baixíssimo, ó. Laçada por dentro de laçada. No próximo, laçada por dentro de laçada. Cheguei nas duas correntinhas. Laçada. Pra iniciar, então, aqui o próximo cantinho. Eu fiz uma, duas, três, quatro, cinco, seis, tá? Eu já fiz as costas do nosso miniatura ali. Então, eu tenho que fazer aqui mais uma carreira. Ó, então, eu faço de novo os três pontos altos, duas correntinhas. Mariana, Minas Gerais, você pulou? Ai, que legal, Conceição. Ai, é gostoso, né, gente? É uma festa, né? É uma festa onde todo mundo comemora e todo mundo brinca. Fiquei crochetando e feltrando. Josete, você faz aqueles trabalhos de feltro? Aqueles bichinhos, é isso? Ai, eu acho tão lindo. Eu não consegui fazer, você acredita? Eu comprei o material e não consegui. Pulei no bloco do crochê. Eu também, Mauro. Crochê, bordado, tricô. Fiquei nessas... Fiquei pulando nessas técnicas. Ó, só. Fica lendo o comentário. Aí, faz... Não explica pro pessoal de casa, né? Principalmente quem não tá acostumado a fazer quadradinho. Então, eu já fiz aqui o meu primeiro cantinho. Aí, quando eu faço a carreira anterior e eu coloco aquela uma correntinha, eu vou abrindo espaços. E o quadradinho nada mais é do que manter padrão dos quatro cantos, que são esses leques de três pontos altos, duas correntinhas e três pontos altos. E preencher os espaços que se formam a cada carreira que você conclui com um grupo de três pontos altos. Então, aqui, formou um espaço, eu vou cobrir esse espaço com três pontos altos. Um, dois, três. Boa tarde, Cleusa! Tudo bom? Chegou agora, Maria Ivanete? Crochetando também. Estou terminando o jogo de banheiro. Amo! Ai, que lindo! Oi, Rodrigo! Foi praticando laçadas em crochê que você... Laçou o coração do Mauro, foi! Faço trabalhos em feltro, tá fazendo... Ai, que lindo! Depois, manda alguma coisa pra mim que eu quero ver. Então, preenchi o espaço aqui, um espaço de correntinha, um grupo de três pontos altos, um espaço de correntinha. Vamos trabalhar, então, o próximo cantinho aqui, tá? Uma correntinha, preenche o espaço. Oi, Renata! Boa tarde, tudo bem? Seja bem-vinda! Também, Angela? Ai, que legal! Então, temos o marido xaraz. Amanhã você vai estar lá? Amanhã a gente vai se rever, né? Todo mundo. Fazer a nossa festa. Nossa algazarra. É bom demais, né? Fico com saudades. E vou criar o nosso grupo que eu acabei esquecendo. O papel está aqui, que eu anotei de todo mundo e acabei não fazendo ainda. Hoje eu prometo que eu faço. Uma correntinha. Ó, vou preencher o outro espaço. Três pontos altos. Vem aqui, meu fio. Silvestre? Não entendo. Ah, ela tá falando com a Ângela, não sei. Olha só, gente. Então, ó, o próximo cantinho. Quando vocês vão preenchendo, ó, quando eu faço essa uma correntinha aqui, por exemplo, a gente vai ter que fazer mais três quadradinhos desse, tá? E a gente vai poder conversar tranquilo ali, enquanto eu crocheto. Ó, e quando eu faço essa uma correntinha, preencho esse espaço com três pontos altos, né? Com os grupinhos de pontos altos. Preencho esse espaço e faço, ó, uma correntinha aqui de novo pra chegar no outro cantinho. O que eu faço, ó? Eu já abri dois espaços para a próxima carreira. Então, na próxima carreira, eu vou fazer os cantos e vou preencher este, uma correntinha, preencho esse espaço, uma correntinha, preencho o próximo espaço, uma correntinha. Consequentemente, eu abro mais três espaços. Eita, Laura. Ah, que pena, Maura. Tá? Aí, você vai fazer... Ó, a gente fez o primeiro, o segundo, ó, quando eu abri aqui que eu coloco e coloco, preencho esses espaços, eu abro três espaços pra carreira seguinte, tá vendo? Quando eu preencho esses três espaços, eu abro quatro espaços pra carreira seguinte. E quando eu preencho esses quatro, eu abro cinco, ó, um, dois, três, quatro, cinco. Pra tamanho GG, eu fiz vinte carreiras, tá? Essa aqui eu fiz só uma, duas, três, quatro, cinco, seis, que é pra gente fazer o nosso mini. Mas, pro tamanho GG, você vai fazer vinte carreiras, que vai dar aqueles quarenta e oito centímetros. Dependendo do teu ponto, se ele for um ponto normal, não for muito apertado ou nem muito solto. E aí, ele fica assim, ó, um quadradinho perfeito. Essa vai ser a nossa parte das costas. E pra parte da frente, a gente vai precisar de quatro quadradinhos, que somando os quatro, vai dar exatamente a mesma coisa que a parte de trás. Então, aqui eu tenho um exemplo. Eu fiz três carreiras. Então, ó, eu vou ter um quarto da minha peça aqui. Tá? Ó, vai dar certinho, ó. Aqui, ó, onde nós começamos a pontinha. Naquele que eu fiz vinte carreiras, eu fiz dez, quatro quadradinhos com dez carreiras cada uma, tá? Que é exatamente a metade das carreiras que você precisa fazer. Vai dar quatro quadradinhos pra gente fazer a parte da frente, tá bom? Então, ó, eu terminei esse primeiro. Agora, eu vou fazer mais três, porque eu esqueci que eu ia precisar dos três, né, gente? Pra poder mostrar pra vocês como fechar. Então, agora a gente pode conversar aqui à vontade. Amanhã não posso. Já me digam aí o que vocês estão esperando. O que vocês estão esperando pra esse outono e inverno. Quem vai se preparar? Quem já tá se preparando? Quem já tá pensando em garantir o estoque? Quem já está com peças programadas pra fazer? Principalmente você que trabalha com feirinhas, né, essas feiras de bairro, as feiras das pracinhas. Ou você que trabalha com vendas de produtos. É bom você já começar a se preparar. Já pensar nos gorrinhos, já pensar nos cachecóis, nas golas. Porque é o que mais vende, né? Sem falar que a gente tem aí a entrada do outono e inverno coincidindo ali, né, já com o clima mais frio, com o dia das mães, né? Então, é uma ótima opção de presente pra presentear as mães pra fazer. Então, pegar encomendas. Diz aí quais são os planos de vocês pra próxima estação que começa já no mês que vem. É no mês que vem, né? Outono, né, gente? Eu tô doida. Tô não, né? Gente, olha só que lindo. Ele vai formando desenhos. Então, cada carreira que você trabalha, você tem uma surpresa com as cores. Então, cada uma fica de um jeito. Cada carreirinha vai ficar de um jeito. Eu nem vou terminar ali. Deixa eu ver o que era só. Porque a pessoa se perde literalmente na hora, né? Vou correr aqui, tá, gente? Podem falar comigo. Tem alguma dúvida? Tem alguma sugestão? Alguma ideia? O que vocês estão fazendo? Já vai falando pra mim também o que tem na agulha de vocês nesse momento. Qual peça que vocês estão fazendo? Qual peça que vocês mais gostam de fazer? Qual trabalho que vocês mais gostam? É tricô, crochê? Quem sabe fazer tricô também? Parou de subir os comentários? Quem sabe fazer tricô aqui também? A gente... Esse fio aqui no tricô, gente, ele fica um espetáculo. Uma bolsa... Uma bolsa, Sandra? Ai, eu adoro, né? Bolsa tá muito em alta. Gente, eu tô vendo muitas pessoas fazendo bolsa. Muita gente inventando modelos de bolsas diferentes. Tem muito material, né? Bacana pra gente trabalhar bolsa, né? Desde o barroco natural, que fica com uma bolsa maravilhosa. Espetáculo. Com fio náutico. Agora, a gente tem o náutico slim, né, gente? Também, que é um pouco mais fino. Então, ele fica um pouco mais leve. A gente tem o náutico de 5 e agora temos o náutico de 3 milímetros. Então, tem bastante diversidade aí pra trabalhar. Boa tarde, Wanda. Um trilho de mesa. Ai, deve estar lindo. Eu acho tão lindo. Estou na luta com a peseira. Tá fazendo a peseira? Ah, tá. Verdade, André. Tá fazendo aquela peseira, né? A Renata adora tricô. A Sônia sabe tricotar. Tricô também é uma técnica muito linda, né, gente? E fica muito leve também o trabalho. São coisas que no inverno vai muito. Desmanchou, meu Deus. A Silvana também faz tricô. A Maria falou que ela só faz crochê. Eu faço só crochê. Durante muito tempo eu só fiz crochê também, viu? Maria. Foi que... Foi... O tricô foi que aprendi. Eita, umas 10 vezes já desmanchou. A Silvana gosta de fazer roupa de criança. É, roupa de criança é tão lindo, né? E é rápido também, né? Eu só tenho problema com roupa de criança com relação ao tamanho. É dimensionar o tamanho, né? Porque não tem mais criança. Não tem criança por perto. Às vezes eu até penso. Eu falo, mas aí? Eu vou fazer uma peça de criança? E quem vai ser? Onde? Como que eu vou tirar uma foto pra pessoa? Pra pessoa que quer fazer a peça ver, né? Porque se eu não tenho criança, vou sair pedindo criança emprestada pros vizinhos, né? Aí pra sua criança aí, que eu quero tirar uma foto dos vestidinhos que eu fiz. A Marisete falou que o crochê é a vida dela. O crochê é a minha vida também. A Sandra também. Oi, linda aura! Boa tarde! A Maura tá fazendo uma bolsa também. A Sandra cria as próprias peças, gente. Ai, eu acho tão lindo, né? Tão bom, é tão gratificante a gente fazer a própria peça. E vocês usam? Quem aqui usa? Bota a roupa, tira foto e aparece nas redes sociais falando. Olha aqui, ó. Eu que fiz, eu que fiz e eu que uso. A Wanda só fazia tricô. São muitas peças. Boa tarde, eu também gosto de fazer vestidinhos de crochê. Sou de Itaboraí, Rio de Janeiro. Oi, Mota! Ah, que legal! Helena, né? Helena Mota, tudo bem? Seja bem-vinda. Faço de tudo, mas só o crochê agora. E tô fazendo sapatinho de bebê para quinta neta. Meu Deus, que lindo, que maravilha! Gente, vocês têm que usar e publicar, têm que usar e falar. Estou aqui, estou usando a minha peça. É assim que ela vai ficar. Tem que mostrar, tem que mostrar. Por que que você tem que mostrar? Principalmente se você pega encomenda. Se você pega encomenda, se você vende as suas peças. Porque você passa credibilidade para os seus clientes. Olha, eu tô aqui, eu fiz, eu estou usando, essa sou eu. Eu sei que é difícil, porque eu fiquei muito tempo... Não dá tempo, né? Eu fiquei muito tempo não aparecendo. Sabe? Durante muito tempo eu ficava... Aqui, ó, o que eu tô fazendo agora. Você não sabia quem era. Você só ouvia a minha voz e via as minhas mãos. E nem meu nome eu usava, gente. E aí fica muito impessoal, né? Fica muito duro o trabalho. E eu também não tinha, eu também não usava, não aparecia. Aí na pandemia a gente foi obrigada, eu fui obrigada a destravar essa neura que eu tinha, sabe? E aí eu falei, não, quer saber? Eu vou aparecer, eu vou tirar minhas fotos. Eu não tinha como sair de casa. Eu tinha a menina que era a minha modelo. Então, eu fazia as peças já tudo no tamanho dela, pra poder tirar foto. E aí acabou isso, né? Eu não podia, não tinha... Três. Não tinha esse acesso. E aí eu fui obrigada, sabe? Na marra, tipo assim, na situação. Fez com que eu perdesse essa vergonha, esse receio. E comecei a fazer as peças pra mim. Comecei a tirar as fotos, comecei a aparecer vídeos. E aí, gente, o perigo foi que eu gostei. E aí, o que aconteceu? Eu gostei agora, vocês estão obrigadas a me ver toda hora ali. Mudei o meu nome nas redes sociais, assumi o meu nome. Tirei o Articil. Alguém aqui é da época do Articil? Alguém lembra que era Articil? Tirei o Articil e fui assumir o Silvana Todeschini. Olha esse quadradinho, gente. Ele ficou completamente diferente desse, ó. O mesmo novelha, a mesma sequência. E olha, vai ficar bem bonitinho, porque vai dar um aspecto mais coloridinho pro nosso mini colete. Vou fazer esse colete pra mim. Ai, faz sim. Vendo, faço pra família. Faz, é isso mesmo, gente. A Sônia lembra. Ai, esse colete... Ô, Sandra, esse colete é tão fácil de fazer. E ele vestiu tão bem, tão bem. Fica tão gostoso de usar. Eu acho que você deveria fazer. Pra você, Sandra. E olha, é rápido, tá, gente? É uma peça rápida de fazer. Porque é quadradinho. Você não precisa nem ficar se preocupando muito em contar ponto. Nada disso. Vai fazendo. Seguindo ali a lógica, né? Vocês viram que é facinho, ó. Só seguir a lógica aqui. E... E é rapidinho pra fazer. Eu levei em torno de umas quatro horas pra fazer ele. Então, é bem rápido. Peça rápida. Peça dinâmica. Dá pra você fazer assistindo lá a sua série, a sua novela, a sua TV tranquilamente. Ou ouvindo, né? Não sei. Algumas pessoas gostam. Eu gosto de ouvir, às vezes, podcast. Então, às vezes, eu fico ouvindo alguns podcasts. Enquanto eu tô crochetando. Música, né? Então, a gente gosta de ouvir as músicas também. Pode fazer quase dormindo. Exato. Se bobear, dorme. Bota uma série dramática lá pra assistir. Daquelas que te prende a atenção. Que você nem vai parar o crochê pra prestar atenção na cena. Garanto. Vai ser super fácil. Porque, ó. Não precisa pensar em nada. É, ó. Fez. Trabalhou os cantos. Conduziu o fio pra iniciar a carreira. E trabalhou os cantinhos. É só preencher os espaços que a própria carreira vai te dando pra carreira seguinte. Então, super tranquilo. Ó, então, André. Mas, pensa bem. Oito horas pra fazer um colete é um tempo muito bom. E não é que a gente tá usando um fio super grosso. Porque, por exemplo, se eu tivesse usando aqui o Magic Pool. Que eu amo esse fio, né, gente? Vocês sabem que eu sou apaixonada pelo Magic Pool. Se eu tivesse usando o Magic Pool, teria sido muito mais rápido. Porque ia ser menos carreiras. Já ia ter o quadrado ali que eu preciso. Inclusive, a gente vai fazer uma peça com ele. Que já está aqui. Eu vou trazer bastante peça de quadradinho da vovó. É, pro meu perfil. Então, fiquem ligadinhos. Porque eu vou investir nesses quadradinhos. Pra fazer várias peças. Que eu acho que vai ficar bem bacana. Bem legal. E... E aí, então... Vocês podem... É... Imagina se fosse um fio mais grosso, né? Com dez carreiras. Dez, doze carreiras. Eu já teria ali o tamanho que eu preciso. Ah... Ah, tá. A da Andrea, né? É verdade. Pode deixar aberto. Sim. Pode deixar. Eu fechei a parte de baixo. Deixei em decote V. Porque eu gosto de coletinha assim, sabe, Maura? Porque aí você põe uma camisa... É que eu pus uma camisa preta. Mas se você coloca uma camisa branca por baixo. E coloca esse coletinho. E aí, deixa uma camisa mais comprida. Nossa, fica tão bonito. Aí, você põe uma leg. Põe uma botinha. Meu, você fica mó... Meu, olha só. Mó descolada, eu. Você fica muito bonita. Fica muito charmosa. Fica elegante. Eu gosto bastante desses coletinhos que são fechados. Mas você pode deixar ele aberto também. Com certeza. Amiga, vou fazer pra mim. Faz sim, Cristiane. Faz e depois marca a gente, hein? É... A Sandra tá falando que a Cristina, a Noemi e a Vitória conhecem o trabalho. Elas são maravilhosas no tricô mesmo. Nossa, espetáculo. Ai, a coxa fica linda. A Sandra é em Porto Alegre. Ó, então, a gente vai fazer aqui o terceiro quadradinho. Já estou fazendo enquanto a gente vai conversando. Quadradinhos prontos. Toda vez que sobrava o fio, eu ia fazendo quadradinhos. Pensei um dia fazer alguma coisa. Falta só emendar. Olha, Sônia, faz aí. Faz um... Você pode fazer várias coisas. Inclusive, essa peça mesmo, se você for emendando até da altura, a largura das costas. E fazer as divisões ali, número par, né? Pra poder ter o decote. Ou fazer ele aberto na frente. Vai ficar lindo. Dá pra fazer uma peça de vestuário. Dá pra fazer capa de almofada. Dá pra fazer colcha, né? Que é a famosa colcha de retalhos. Nossa, dá pra fazer muita peça com esses quadradinhos. Dá pra fazer mantas, né? Inclusive, se você tiver bastante. Ah, vou fazer. Porque a gente sabe que logo, logo vai começar as campanhas de doação. Então, esses quadradinhos, eles viram mantas. Que depois você pode doar pra alguma instituição de caridade, né? Alguma instituição que cuida de crianças ou idosos. Porque dá pra fazer aquelas mantas que você coloca nas pernas, sabe? Assim, os idosos usam bastante pra proteger as pernas ali do frio. Que elas ficam sentadas na cadeirinha. Então, dá pra você fazer pra você. E dá pra você fazer pra doação. No bairro onde você mora mesmo, sempre tem alguma ação nesse sentido. De arrecadar quadradinhos. E depois eles mesmos montam as mantinhas, né? Eu já fiz isso uns três anos. Em 2019, a gente recebeu bastante quadradinhas. E a gente montou essas mantinhas. E fez a doação pra uma casa que acolhia crianças que, por algum motivo, tinham sido separadas dos pais, né? Por algum motivo, tinham sido tiradas dos pais pela justiça. E a gente levou bastante mantinhas lá pra eles. Foi bem legal também. Ah, sim! Fica lindo também uma bolsa, né? As bolsas com quadradinho também está super em alta. Uma sacola, né? Fica lindo. Aí, quadradinho, é quadradinho, né? É muito útil, muito versátil. Ó, ponto baixíssimo. Ó, já terminei aqui, gente. Olha só, a gente fica conversando e eu nem percebo. Eu vou fazer só três, porque senão a gente vai ficar muito tempo ali sem... Eu quero passar pra vocês a lógica das emendas, então, não precisa ser os quatro. Dá pra fazer trabalhos lindos. Cachecol, sim, verdade. Imagina, você faz um cachecol com um monte de... Você pode fazer quadradinhos pequenos assim, né? De três carreirinhas apenas. Ó, vocês vão fazer quatro quadradinhos, tá? Quatro, desse jeito aqui. Eu vou fazer só esses três pra gente dar uma corridinha aqui. Tá? Aí, a parte de baixo... Vou pôr aqui na parte de baixo. A parte de baixo, nós vamos costurar esses dois quadradinhos da frente... E as duas laterais aqui. Essa abertura aqui, ó, deste quadradinho... Que, no caso, é um quadradão, né? Que é pequenininho. Essa abertura aqui vai ser a gola, tá? E essa abertura da lateral vai ser a nossa... A nossa cava, tá bom? Deixa eu mostrar pra vocês como que a gente fez a costura rapidinho. Só um lado também. O importante é vocês saberem como que vai montar. Aí, a gente vai pegar bem no cantinho aqui, ó. Pega uma agulha que o fio passe rápido. Dá um nozinho. Acho que eu peguei muito fio. Aí, eu vou pegar aqui, ó. Um quadradinho. Uma pontinha, ó. Direito com direito, tá? Ó. Vou pegar bem na pontinha aqui, onde tem aquelas duas correntinhas. Então, ó. Vou passar por dentro. Pra meu nozinho ficar lá pro lado de dentro, já. E aí, eu volto aqui, ó. Pego a alcinha do meio com a alcinha do meio. Onde elas se encontram, eu vou fazendo a costura. Porque essa costura já vai ficar pro lado direito mesmo, tá? Então, ó. Alinha bem, deixa, ó. Grupinho com grupinho. E aí, ó. Vai pegando aqui, ó. Alcinha de dentro. Alcinha de dentro. Tá? Alcinha de dentro, alcinha de dentro. E vai costurando. Puxando o fio. Não precisa puxar muito pra ele não ficar enrugado, tá? Então, é só pra ele acertar. Se ele assentou aqui. Pronto. Já pega o próximo. E vai sempre pegando as alcinhas do lado de dentro. As duas alcinhas que se encontram aqui, ó. Tá? Aí, aqui. Vou costurar rapidinho. Mas é isso aqui até o final. Até o cantinho. Até o próximo cantinho, ó. Então, essa aqui é a parte da frente. A parte de baixo do nosso colete. Vai. Deixa eu ver que horas são. Às vezes eu me perco na hora. Tudo bem. Beleza. Perdi vocês. Achei. Fica bárbaro, né? Bárbaro. Vai costurando. Eu esqueci de pegar minha luz hoje, gente. Mas acho que a imagem tá boa, né? Tá claro ainda. É que o sol vai embora. Parece que dá uma escurecida imediata. Ó, cheguei aqui no cantinho. Onde tem as duas correntinhas, tá vendo? Então, quando chega aqui no cantinho, você vai fazer esse cantinho, costurar ele. Ó. Aí, ele vai ficar assim. Tá? Coincidiu que a linha ficou da mesma cor aqui. Então, não deu diferença. Mas aqui vai dar. Aí, aqui, ó. Você vai pegar agora a parte de cima. Que é a parte do decote e do ombro. Então, pega o próximo quadradinho. Vai fazer a mesma coisa, ó. Coloca bem aqui do ladinho. Vai dar pra gente terminar aqui. Cantinho com cantinho. E vai continuar fazendo o mesmo trabalho. Tá? Pegando, ó. Alcinha de dentro, alcinha de dentro. E fazendo a costurinha de zigue-zague. Ó. Vai indo até lá no final. Tem alguma dúvida, gente? Boa tarde, Sandra. Seja bem-vinda. Se estão com alguma dúvida, tem alguma pergunta. Aproveita que a gente tá aqui. E não deixa fugir, não. Já bota ali na parede e fala assim aí. Responde aí. Mas aproveita pra fazer. Tirar as dúvidas que vocês tiverem. Qualquer dúvida. Que a gente tá aqui pra isso, tá? Porque essa peça é muito simples. É muito fácil, né? Então, às vezes a gente até... Obrigada, Cleusa. Às vezes a gente até esquece, né? Que tá aqui passando o passo a passo e começa a conversar. Eu perdi as medidas. Poderia repetir, por favor? Oi, Renata. A medida, você só vai precisar de uma medida. Que é a medida de ombro a ombro. Então, você vai pegar do seu ombro... De onde termina o teu ombro até o outro lado. Que seria onde começam as cavas, né? A manga. E aí, você vai fazer um quadradão nas costas. Com carreira suficiente pra dar essa medida, tá? Ó, então, aqui, ó. Vai ficar assim. Parte de baixo fechada. Aqui, o outro quadradinho fechado. Chegamos aqui na lateral. Aí, aqui, você tem que tomar cuidado pra medir certinho. Então, conta o número de quadradinhos, tá? Ó. Tenho aqui um, dois, três. Então, eu vou ter que... Um, dois, três. Então, vai ficar bem aqui. Ó, alinha eles bem certinho. E o cantinho vai dar no meio aqui, ó. Das duas correntinhas de separação. E aí, você começa a costurar as laterais. Pra mim, aqui, eu nem precisei trocar o fio. Porque eu peguei muito fio, né? Então, tá dando pra... E a nossa peça é pequenininha. Tá dando pra costurar todos. Mas, se você precisar pegar mais fio, é só fazer o arremate. Esconder a pontinha, né? E começar de novo a costura. Aonde terminou, aonde parou. Ó, vai fazendo a costurinha aqui. Tá quente, gente. Obrigada, Maria. Que bom, que bom. Vou levar, sim, pra deixar. Amanhã ela... Já vou botar na mala. Costura do direito. Eu tô... Eu costuro do direito, Maura. Mas aí, é uma questão de gosto e de preferência. Por que que eu costuro dos direitos? Por quê? Porque eu sou torta. Porque eu gosto que ela fique aparente. Como é um trabalho de emendas, é um trabalho de quadradinhos, a gente já tem a proposta de que seja, assim, visível que eu estou construindo emendas. Que eu estou pegando várias partes e montando uma só. Então, eu gosto que fica visível. Nesse caso aqui. Quando é uma peça que é tudo a mesma cor, tudo o mesmo ponto, aí eu costuro do avesso. Mas, nesse caso, eu gosto que ela fique aparente. Eu gosto que, assim, que fique delimitado, que fique visível a costura. Porque se eu fizer aqui, ó, ela não aparece, né? Ela fica diferente. E eu acho, assim, ó, o avesso. Que eu... Se você costura do avesso, esse ficaria dessa forma no direito. Não me agrada muito quando é quadradinhos assim. A não ser, como eu disse, é uma peça de uma cor única que você tá fazendo. Você quer uma uniforme... Que ela fique uniforme. Aí, sim, eu não costuro do lado direito. Mas, vai do gosto de cada um, né? Como diz o outro, vai do gosto freguês. Ó, terminamos aquilo que eu falei de esconder. Então, você pode passar esse fiozinho por entre a costura. Pra ele esconder aqui, ó. E aí, sim, você corta. Tá? Aí, o ombro, tá? Como que você vai costurar o ombro? Se você quiser... A minha, ela ficou bem abertinha, o decote, tá? Mas, se você quiser que ela fique mais fechadinha... Você que vai definir qual o tamanho da golinha que você quer. O decote vai ser o tamanho do quadradinho, tá? Mas, você pode definir aqui, ó. Eu quero que ela feche... Ela abra aqui, ó. Só um pouquinho. Então, você vai costurar mais ombro. Aí, eu quero que ela fique bem aberta mesmo, assim, ó. Que é o que eu fiz. Então, o que eu fiz? Eu costurei na metade. Como a gente tem três quadradinhos aqui... A metade vai dar aqui, ó. No meu terceiro ponto desse quadradinho. A blusa que eu fiz, no tamanho grande, ela tem 20 carreiras, né? Então, fica com 20 grupinhos de três pontos altos. E a parte da frente fica com dez grupinhos. Então, eu peguei aqui na metade, no quinto, e costurei, tá? Então, ó. Venho aqui na metade. Coloco a minha agulha. Dá um nozinho aqui e não passe, né? Porque, senão, você vai passar direto que nem eu passei ali. E aí, vem aqui, ó. Passa não, filho. E aí, é só costurar o ombrinho aqui, ó. Pontinho com pontinho do meio. Ponto do meio é justamente pra dar esse efeito, tá? Esse efeito de junção aqui, sabe? Ai, põe aqui que costurou, aqui que tinha um quadradinho. Então, eu já pego a alcinha do meio. Porque se eu pegar a outra alcinha ali, eu já tenho um outro efeito. Se eu pegar as duas alcinhas, eu já vou esconder essa parte da emenda aqui. Vou acelerar aqui pra gente ver a barrinha. Porque a gente vai fazer quatro carreiras de ponto barra para a manga. E para a outra, a barrinha lá embaixo, tá? Então, ó, aqui de conta que já deu. Aí, a gente vai fazer aqui, ó. Como que eu vou fazer a manga, tá? Você vai ficar com essa abertura toda aqui, ó, da cava, tá? O que que você vai fazer? E aqui embaixo é a mesma coisa, tá? Vai ser o mesmo processo. Vou mostrar só o da manga aqui, porque vai dar na mesma. Então, eu venho aqui, aonde eu fiz a costura, tá? Tanto em cima, quanto embaixo. Eu vou começar... Sempre começa pela cava, porque aí, se ficar qualquer irregularidade no ponto, ela fica escondidinha debaixo do braço, tá? Então, você vai pegar o fio novamente e vai subir três correntinhas. Uma, duas, três. Aí, vem aqui, ó. Naqueles grupinhos de pontos altos, eu vou trabalhar ponto alto sobre ponto alto. Um, dois, três. Aí, eu tenho aquela uma correntinha de separação, lembra? Tem aquela uma correntinha, eu não vou trabalhar ela, tá? Por quê? Porque a gente vai dar uma fechadinha nessa manga, pra ela não ficar... Ela ficar com efeito de barrinha mesmo. Então, ignora essa correntinha, vou direto para o próximo grupinho de ponto alto. Trabalho ponto alto sobre ponto alto. Pulou direto para o próximo grupinho de ponto alto. Então, você vai fazer isso em toda a abertura da manga, e quando tiver na barra, em toda a abertura da barra, tá? Chegou no ombro, onde a gente tem uma costura. Você coloca aqui em cima, dois pontos, tá? Ó, que é onde a gente tem aquela emendazinha, a costurinha ali. Então, eu vou colocar dois pontos pra fechar aqui em cima. E continuo, ponto sobre ponto. Ponto alto sobre ponto alto. Deixa eu desenrolar minha noveninha aqui. Ponto alto sobre ponto alto, até encontrar lá embaixo. Vai dar toda a volta. Agora, a gente vai começar a trabalhar em carreira circular, tá? Ponto alto sobre ponto alto. Tá chegando, gente! Tá chegando, tá chegando. Chegou o último. E aí, eu vou explicar como que a gente vai fazer a questão do ponto barra. E aí, eu mostro na peça pronta pra vocês. Tá? Aqui onde tá a emenda, eu vou trabalhar mais um pontinho. Boa tarde, Simone! Tudo bom? A Sandra Almeida de Varze Alegre, no Ceará. Que legal! Bora almoçar? Ficou pronto o almoço? Olha só, enquanto faz... Enquanto assiste uma live, faz almoço. É multitarefa. Finaliza aqui, ó. Como a gente vai começar a trabalhar o ponto barra, tá vendo? Aqui, normalmente, você finaliza a carreira fazendo um ponto baixíssimo. Eu não vou fazer isso. Eu já vou começar a trabalhar o ponto barra. Então, que eu venho, ó. Faço aqui a agulha por trás desse ponto. Pra fechar a minha carreira. Puxo a laçada. E faço um ponto baixo. Então, eu já fiz esse ponto ficar em relevo. Aí, eu subo uma, duas correntinhas. Agora, eu vou fazer o contrário. Eu vou pegar e pôr a agulha pra frente. Passo por cima do ponto. Puxo a laçada lá atrás. E faço um relevo por trás. Um relevo na frente. Então, agulha do lado do ponto. Passo por baixo do ponto. Puxo a laçada. Um ponto alto em relevo. Agulha apontando pra mim. Por cima do ponto. Puxo a laçada. Faço um relevo por trás. Então, você vai fazer isso aqui agora até o final, tá? Quando chegar na última carreira, vai finalizar da mesma forma. Aqui, ó. Pegando por trás do ponto. E vai respeitar os relevos. Então, o relevo tá por trás, vai trabalhar ele por trás. O relevo está na frente, vai trabalhar ali na frente. Vai trabalhar quatro carreiras, tá? Ela vai ficar desse jeito aqui, ó. Tá vendo? Parece uma barrinha de tricô, ó. Então, ela vai fechar e ficar com uma manguinha mais fechadinha. Quantas carreiras? Quatro carreiras apenas, tá? Quatro carreiras. Quatro carreiras na base aqui, ó. Na parte do... Da barrinha. É a mesma coisa, tá vendo? Eu peguei os pontos altos dos grupinhos, ignorei o do meio. E trabalhei o ponto barra. Quatro carreiras. Na outra lateral, a mesma coisa. E aqui, no decote, eu passei uma carreirinha de ponto caranguejo. Ai, qual que é o ponto caranguejo? Vocês já sabem, né? Mas, a gente dá uma recordada aqui. Vou pegar aqui nesse... Nessa parte do decote. Só pra vocês recordarem. Ponto caranguejo. Eu vou começar aqui e vou trabalhar ao contrário, né? Então, eu vou descer. Vou começar aqui nesse cantinho. Eu vou trabalhar entre os espaços, tá? Ó, ponto caranguejo. Volta pro ponto anterior, ó. Eu viria pra cá, pra esquerda, eu volto pra direita. Então, eu faço esse movimento com a agulha e volto no espaço do ponto anterior. Puxo a laçada, um ponto baixo. No ponto anterior, puxo a laçada, um ponto baixo. Em todos os espaços, eu vou trabalhar esse ponto caranguejo. Ó, então, em todos os espaços de ponto, eu vou colocando a agulha, ó, voltando. Então, eu venho, volto, coloco a agulha lá atrás, puxo a laçada. Ela vai ficar torcidinha e aí eu faço um ponto baixo. E aí, é só fazer isso em todo o decote, tá? Em toda a volta aqui do decote da nossa blusa. Aqui, ó. Se você for fazer e deixar aberto, como a Maura sugeriu, é só você não fazer essa costura, tá? Não emenda aqui. Então, você vai emendar só aqui na lateral do quadradinho. Nas duas laterais e na parte do tanto que você quer de ombro, tá? Que é mais fechado, mais aberto. Aí, você emenda ou fecha o ombro e deixa ela aberta. Vai ficar bonito também. Pode fazer esse acabamento aqui também. Pode colocar essa barrinha, tá? Você pode passar em toda a volta e fazer essa barrinha de um por um aqui. Também fica legal, é um outro estilo. Fazendo sempre da mesma forma, tá? E aí, tá pronta, gente, a nossa peça. É muito fácil de fazer. Faz acabamento em tudo. Vou fazer... Ai, batique fica lindo. Ah, é, o batique é semelhante ao peso e à espessura. Verdade. Obrigada, Jônia. Vou virar aqui pra mim, gente. Vou falar tchauzinho pra vocês. Vamos pra gente falar um tchauzinho. Tô com o cabelo preso, que tá calor, tá muito quente. Então, ó, nossa blusinha está pronta. Ficou bem bonitinha. Quando a gente tiver com mais frio, né? Hoje a gente tá com calor. Mas quando a gente tiver com mais frio, ela vai ficar super quentinha, super aconchegante, leve, né? Você não vai se sentir pesada, né? Amarrada, porque o material é super leve. E aí, muito obrigada. A Jônia falou que adorou. A Sônia também. A Sandra falou que é perfeita. Fica bom com manga longa, sim. É só você fazer. Continuar fazendo, inventar um ponto aí e tecer a manga. E finalizar com um pontinho. Vai ficar bem bacana também. Tem um projeto, inclusive, que logo, logo eu mostro pra vocês com manga longa, tá? Então, fiquem ligadinhos aí. Fiquem ligadinhos. Gente, muito obrigada pela presença mesmo. Vocês são maravilhosos, incríveis. Obrigada, Maura. Um beijo enorme no coração de vocês. E até o próximo. Tchau, tchau. Fiquem com Deus e bom descanso.